Com a inspiração que costuma ter para escrever. Vamos gostar da inspiração, gostar do trabalho. Viu o que ele disse? Palmas para este senhor! Vamos ver? Eu vou até chegar um bocado mais perto. Ah, ok. Cheguei um bocado o fio. Já está? Acho que mesmo assim não chega. Ora sente-se a ouvir. Posso? Isso. Arrança-me o seu time, olha para o que eu quiser. Aê! Obrigado pelo convite. Já não é a primeira vez que participo nestas coisas. Fui um pouco enganado porque pensei que era um espaço interior. Mas é com muito gosto que estou cá. Bom, às vezes perguntam-me nas serrões de apresentação de livros meus. Já são alunos. Para o livro que eu mais gosto. E eu normalmente respondo que é aquele que ainda não escreveu. Mas já não é assim. Publiquei há dois meses este livro que tenho aqui na mão. Se chama Apreta e Grande. E cheguei ao livro quase perfeito. São prontas fortes. Quase eu vou ler. Espero que gostem. Como eu prefiro isso em cima. Fez-te o sangue verde para a pente. Lembro-me ter tombado do teu beijo no domingo em que não havia paz à revolução. E para pintar o horizonte foi preciso gritar. Lembro-me das crianças nas janelas abrirem-me de suavir e depois a tirarem peitas aos espelhos de nuvem. Lembro-me de me ter estilhaçado no teu ventre e capaz de soltar o teu nome por me ter embalsamado com o fio norte do teu sorriso. Não há luar que resista à estúcia da sua idade, nem tão longe que não se consiga alcançar. Apenas que a perda é um barco sem raio no domingo. És tu, relover-me-se agora. Não vale a pena cravar estacas no coente. Faz pontes com os armos, prédios com a mulher ausente. Depois, quando sofre as taxas, andas. Agora sim, vamos baixo. Este livro é uma parceria com um artista plástico, um jovem artista plástico, que eu conheci numa exposição que visitei. Tinha estes guardados feitos no período da pandemia e achei que os quadros que estava ali a ver tinham tudo que ver com estes textos. E em pouco tempo fizemos este livro. Tem desenhos belíssimos. Se depois o quiserem filiar, ele está ali na bancada da Silvia. Obrigado. Só para beber um bocadinho. Não é preciso copiar. Só o mesmo ar. Obrigado. Ora, se eu descubro aqui outro que vocês gostam. Gosto deste. Anjo do teu dinheiro. Acaricia o teu anjo hoje. Convida-o para o teu coração. Diz-lhe que sabes que nunca estiveste só. Mesmo nos momentos mais duros da tua vida. Ofrece-lhe um café quente. O agasalho do teu abraço. Depois, lê com ele um pouco do livro dos teus dias passados. E sorri-lhe, sorri-lhe, sorri-lhe. Senta-lhe à tua mesa e partilha com ele o paladar apurado da comida que a tua mãe fazia. O cheiro doce do cachimbo que o teu pai fumava. Fala-lhe dos filhos. Das mulheres que amaste. Como se fosse a primeira vez que lhe contas essas histórias. E a primeira vez que as ouve. Ao final do dia, oferece-lhe uma cama feita com o que tecido ligar das estrelas do céu. E sorri, sorri, sorri. Um novo dia que mais se aprende de ti. Obrigado. A mulher está presente ao longo deste livro. Isto fala do amor. Linguagem universal que o meus paus. O amor que se deve, que se tem, aquele que se deseja para mim. Vou-vos ler Baile Sem Máscaras. As máscaras só as que consigo tolerar no teatro. Fora dele, não gostarás. Baile Sem Máscaras. Caíram as máscaras, mas o baile não foi cancelado. Aconteceu num salão vermelho, onde as portas escancaravam a verdade de cada um. A mentira não dançou. E o mesmo aconteceu à ganância. Ficaram toda a noite penduradas no cabido do esquecimento. A felicidade bailou com a ternura, o cuidado com o carinho. E a solidariedade piscou o olho ao desânimo, já que a esperança tomou em mãos o medo do piano por todo lado. A banda, no lado esquerdo do corpo, tocava com alegria, bem afinada, cantando com mãos soltos a vida, música que a de todos alimentava naquela vida. Havia, no entanto, uma mulher sozinha no volto da boca, aguardando que a convidasse. Era a tristeza, que melancólica, emburgava afetos em papel de prata. Até que, sem que ninguém esperasse, entrou no salão o homem que a arrebataria. Era o amor que toda a gente sabia. Não consigo deixar de me emocionar com os meus textos e com os textos de outras pessoas. E quando os digo, demora um tempo em encontrar esse livro interior. Acho que estou quase lá. Este poema e texto é dedicado a todas as mulheres aqui presentes. Chama-se mulher. Só que é mais um treinador, está bem? Muito bem. Ninguém te esperava na estação quando chegaste da viagem que fizeste ao coração do homem que nunca te soube parecer nem amar. Trazias apenas uma mala de mão, onde cabia uma resta de ilusão, a um retrato antigo e um batom. Apanhaste um táxi para a cidade de papel que desdobraste dos teus olhos cansados e procuraste um hotel que ficasse entre a esperança e a liberdade. Foi de lá que viste morrer o dia e as estrelas recolherem ao céu da tua boca, incapaz de soltrares o medo que ainda te vestia. Nessa noite, ninguém mancharia a alça ao teu sorriso, nem desengruraria do teu ventre as palavras que trazias como nós, peças soltas para remendar-se a solidão. Sabes que amanhã não existe por agora, nem estás sozinho quando sonhas. Por isso, puxas os lençóis de água e abraças de sereno. No dia seguinte de ti, quando vierem arrumar aquele quarto, encontrarão apenas as tuas longas asas a um canto e um profundo por toda a parte. Já não precisas de olhar para trás. Obrigado. O texto de cada dia. Há pouco eu disse que escrever não era uma questão de inspiração para mim, é um amor antigo, desde o primeiro dia em que me ensinaram as letras e a juntá-las e com elas formar palavras. Desde esse dia não parei de escrever, este é o meu décimo terceiro livro, vivo num país saturado, se calhar, este mercado livreiro português está demasiado saturado de livros e, portanto, poucos escritores reconhecidos. Não sei se o reconhecimento um dia chegar, serei o mesmo, porque sou sempre o mesmo. O texto de cada dia. O texto de cada dia escreve-se no coração, usam-se as veias de um piano, os pincéis longos das artérias. O texto de cada dia escreve-se com as lágrimas que os sorrisos não denunciam, com as ausências das que nunca partiram, mas também com a alegria e um abraço. É feito com as palavras que nunca se disseram à mulher que não se amou como merecia. Estávamos demasiado ocupados a fazer as unhas ao ego. O texto de cada dia não usa a mágoa como matéria-prima, não germina na vaidade, usa a esperança para abrir parágrafos nos medos e vestir a página nua. Estou agora a tomar café com o meu, sentados numa nuvem que passa rumo a um novo léxico. Depois, acenderei um cigarro no sol, serei vapor que parte e ninguém desconfia. Do teu corpo também sei vista ao mar, por isso hoje, se não te importes, escreverei o meu texto pela boca tua. E vou dizer-vos um último texto, que se chama precisamente A Última Flor de Ti. A Última Flor de Ti. A Última Flor de Ti se colocou, e com ela, a casa, os móveis, a dor. Guardei-a num velho livro de histórias que ficava situado na rua, sem fim do teu silêncio, e que arrumei junto ao esquecimento. Apaguei de todos os espelhos a tatuagem que fiz com o teu nome ao contrário. Queimei nesse invagno vestido que nunca usaste. Já não escrevo cartas endreçadas ao desespero. Desaprendi. A tua melhor foto deixei esquecida no beiro alfarrabista da esquina da liberdade. Ali, onde o sol nunca se põe nas prateleiras. O bar onde te bebia fechou. Ainda me pergunto por vezes se um amor pode morrer de solidão. Mas depois, quando o mar se cala, fico a ver apenas partir as palavras. salvitando de duro em duro rumo a outro poema. Muito obrigado a todos. Foi um prazer estar cá. Obrigado. Então para a Routa, pedido a Routa de Valera Namoro. Mas olha, queres que leia o poema todo porque ele tem várias páginas. É todo. É todo. Ok, é todo. Mandei-lhe uma carta em papel perfumado e com letra bonita eu disse que ela tinha um sorriso luminoso tão quinto e gaiado como o sol de novembro brincando de artista nas acássias floridas. Espalhando diamantes na fíndria do mar e dando calor ao sumo das mangas sua pele passia era suma a uma. Sua pele macia da cor do jango cheirando a rosas. Sua pele macia guardando as doçuras do corpo rígido tão rígido e tão doce como uma boca. Seus seios laranjas laranjas de loja e seus dentes marfim. Mandei-lhe essa carta ela disse que não. Mandei-lhe esse cartão que o amigo Maninho tipografou por ti sofre o meu coração num canto sim noutro canto não e ela ao canto do não dobrou. Mandei-lhe um recado pela Zefa do sete pedindo rogando de joelhos no chão pela senhora do cabo pela santa Efigênia mandei-se a aventura do seu namoro. E ela disse que não. Levei-lhe a bóxica que embanda de fama a areia da marca que o seu pé deixou para que fizesse um feitiço forte e seguro que nela nascesse um amor como o meu. E o feitiço falhou. Esperei de tarde à porta da fábrica ofertei-lhe um colar e um anel e um broche. Paguei-lhe doces na calçada da missão. Ficámos num banco do largo da estátua. Faguei-lhe as mãos. Falei-lhe de amor. E ela disse que não. Andei barbado, sujo e descalço como uma mona de gamba. Procuraram por mim. Não viu? Ai, não viu? Não viu o beijamim? E pedindo-me deram no morro do samba. Para me distrair, levaram-me ao bairro do seu januário. Mas ela lá estava num canto a rir. Contando-me o recaso às moças mais lindas do bairro ao prato. Tocaram-me a rumba. Dancei com ela. E num passo maluco, voamos na sala qual uma estrela arriscando o céu. E a malta gritou aí, beijamim. Olhei-a nos olhos. Sorriu para mim. Pediu-lhe um beijo. E ela disse que sim. Muito obrigado. Eu desculpem. Tenho mesmo só o que dizer. Eu não sei se detectaram que este poema que foi lido é cantado por Sérgio Godinho. Mandei-lhe uma carta e um papel perfumado. Muita gente conhece esta música. E este texto lido é de um autor africano que é justamente o António Viriado Cruz. que foi realmente um homem que lutou pela libertação de Angola. Portanto, ele morreu em 1973. Não viu Angola livre. Mas lutou muito. E, portanto, uma salva de palmas também ao poeta angolano. Foi lido aqui hoje por um português e que é cantada por Sérgio Godinho. Aplausos. 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 Aplausos.